Pra presentear ou pra arrasar neste Natal, a dica é Diferenza Modas. Olha só, começo a mostrar os cintos, os acessórios, como eles são lindos, fazem toda a diferença, valorizam o seu look. E aqui é o seguinte, ó, você escolhe, tá vendo a pedra linda aqui, também o couro. Então a opção vem assim, ó, vem a caixinha com o couro e também as duas pedras. É um presente muito bacana da Diferenza. Agora tem uns looks lindos aí pra você arrasar no Natal. Olha, o primeiro look da Gabi é um vestido azul de neoprene com pérolas, tule no decote e barrado de babado. Feminino, moderno, arrasou, gente. Tem mais um look, olha, um vestido de onça de renda, chiquérrimo, com gripe rosa neon pra dar aquele tom de modernidade. Um decote em tule nas costas, bem sensual, lindo, com preço excelente só nas Diferenza Modas. O terceiro look é uma blusa com decote maravilhoso também. Olha, detalhe em pérolas, na frente e nas costas, um cinto com pedra combinando e um short destroyed, bem moderno, jeans, lindíssimo pra você. E o quarto look, uma blusinha branca com decote, detalhe show nas costas com gripe, saia de onça degradê super alegre com fendas. Endereço do 2620 da rua Sud Menúcia, aqui na Paulista. Corre pra cá, gente, é Diferenza Modas. Fica a dica.